Exige-se prévia manifestação do Conselho de Defesa Nacional para o Registro de Rádios Comunitárias, situadas, notadamente, quando em faixa de fronteira, aplicando-se o disposto na Lei nº 9.612, 1998. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 163. O devedor poderá também requerer a homologação de plano de recuperação extrajudicial que obriga todos os credores por ele abrangidos, desde que assinado por credores que representem mais da metade dos créditos de cada espécie abrangidos pelo plano de recuperação extrajudicial. Redação dada pela Lei nº 14.112, 2020.